Uh, mais uma romeira, mais uma romeira Isso é sempre a gostaria, mais uma minha, viu? E é pra beber, é pra beber Bebe cachorro Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão Não sei o que faço, tô só um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois a Isabela me deixou, já era, eu fiquei na mão Não sei o que faço, tô só um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bachora e beber Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim Se a mulher que eu amo não der uma chance, vem voltar pra mim